E largamos! Bem-vindos, senhores! Mais um vídeo no canal do Turco. Opa! Disfarça. E depois de um longo e tenebroso final de ano, voltamos aos vídeos comentados no meu canal. E espero que aos poucos eu consiga... Nossa Senhora! Espero que aos poucos eu consiga voltar ao ritmo do ano passado. Aos poucos os problemas vão se resolvendo e a gente vai voltando à rotina. Enfim, nada melhor para voltar a essa rotina que um dos mods, um dos conteúdos mais legais... Do automobilismo virtual. Que é... O USF 2000, que é essas baratinhas aqui. Ou o USF 2000, para os falantes da língua portuguesa. É um dos carrinhos mais legais que tem no AV. Ele bate de frente com o Skip Barber do iRacing. E com... E com... Espera aí! Caramba, essa curva aqui... Eu faço muito mais rápido do que eles... Então, cuidado para não encher a traseira deles. Opa! Estou jogando com 100% de dificuldade... E a agressividade está em 35%. Muito bom! Para vocês terem noção, esse tempo todo que eu fiquei sem gravar vídeos... Eu também fiquei sem jogar, cara. Eu não estava jogando nada. Para vocês terem noção... Desde 2013 eu tinha uma assinatura no iRacing. E pela primeira vez, desde então... A minha assinatura venceu e eu não renovei ela. O negócio foi foda no final do ano, mas... Estamos vivos... Estamos voltando... A velha forma. O circuito aqui é a Sebring, como vocês já devem ter percebido. É a versão Club... Uma versão bem mais curta do que a normal. Por isso mesmo, a gente já vai chegando na terceira volta. Completando a terceira volta... Que sexy! Nessa corrida aqui que tem... Oito voltas no total. Dá para ver... No volante aí, vocês devem estar vendo... 3.2 agora... 3.3... Que é o percentual de voltas completadas. 3.3... Ai, ai, não, 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 não... Calma... No começo eu acho que eu não vou conseguir manter o ritmo anterior de 3 vídeos por semana... Mas... Tá bom... Mas pelo menos um por semana eu acho que... Eu vou conseguir... Talvez até mais... Aos poucos... Eu já fiquei... Três semanas sem colocar vídeo aqui... Anteriormente eu já tinha ficado outras três semanas, então... Desde novembro... As coisas ficaram meio... Estranhas... E aí não dava para... Colocar tantos vídeos... No começo... Continuou... No ritmo normal... No ritmo normal... Porque eu tinha alguns vídeos... Reservas... Que eu sempre deixava... Mas aí assim que eles acabaram... Eu... Não consegui... Colocar conteúdo novo aqui... Gostoso demais esse carrinho, cara... Olha isso... Vou passar aí mais chutado do que ele... A Zika estava tão grande... Olha... Passei legal... Caramba... A Zika estava tão grande que... Até um dos meus monitores... Queimou nesse processo... Eu tinha... Três monitores antes de usar o Oculus Rift... E continuei com eles... Mesmo depois de comprado... Só que... No final do ano passado... Um deles queimou... E agora eu estou com dois monitores só... Eu não sei se eu... Se eu compro outro monitor de 24 polegadas... Que é o que eu tenho aqui... Ou se eu vendo esses dois que sobraram... Pera aí... Uh... Uhuhu... Ou se eu vendo esses dois que sobraram... E compro um monitor... De 34 polegadas... Ultra White... Que eu já vi... E é bem interessante... As duas opções... Tem vantagens... Tem vantagens e desvantagens... Um monitor só... Facilita a minha vida... Para deixar as coisas organizadas... Aqui nesse quarto... Porque você que tem três monitores... Você sabe que... Vira uma loucura os cabos... Mas por outro lado... Com três monitores... Eu tenho muito mais espaço... Área de trabalho... Espaço... Horizontal... Que fica mais interessante... Nos vídeos do automobilista... Porque por mais que o monitor de 34... Ultra Wide... Seja bem grande... Bem... Largo... Não chega perto... De ser... Olha que massa... Cara... Não chega perto... De ser... O mesmo espaço... Dos três monitores... Então... Com esse dilema... Ainda... Pô... Volta para o final... Caramba... Vou tentar passar esses dois... Nossa senhora... Que legal... Lado a lado... Ai meu Deus... Tinha outro carro... Eu nem vi... Nossa senhora... Que massa isso aqui... Vou passar... Não, não, não... Ah não... Filha da puta... Tem coisas que nunca mudam... Que bosta... Ah... Meu carro contou no torto... Ixi... Virou uma bimboca isso aqui... Vem para o décimo sétimo... Algumas tradições permaneceram... Ai ai... É isso aí... Completada a corridinha... Oito voltinhas... O final... Prometia ser mais interessante do que de fato foi... Mas... Vou encostar aqui... Deixa eu ver se esse carro dá cavalo de pau... Não dá... Ah, dá um pouquinho... Dá um pouquinho... Bom... Então senhores... A gente... Continua... Nos próximos vídeos... Vou tentar manter algum ritmo... Razoável aí... De... Nossa... Tô... Gravando com o microfone para baixo... Espero que o áudio tenha ficado bom... É... Vou tentar manter algum ritmo aí... De um... Um ou dois vídeos por semana nesse começo... Mas depois a gente tenta voltar... Ao ritmo de 2017... Beleza? Então... A gente se vê no próximo vídeo pessoal... Tchau, tchau...